Olá galera, começando o vídeo novo no canal, passando só para dar uma satisfação a vocês aí hoje não teve vídeo mostrando a praia do Forte, tá galera? Mas uma novidade boa aí no canal para vocês Olha o céu de Cabo Frio, olha. Você que ainda não é inscrito aqui, olha, seu lado esquerdo, se inscreve, ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum de nossos vídeos e é claro, deixe o seu like. Pessoal, hoje infelizmente não deu para fazer vídeo no canal, mas amanhã a gente está voltando e, galera, a gente vai estar trazendo um Instagram exclusivo para o nosso canal do YouTube então fica ligadinho aí, já já vai vir Instagram e muita novidade no nosso canal, certo? Um abraço a todos, tchau, tchau, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON